no body survivors forever Depassing aaaaaaah é o passinho não é nobody sem corpo oh sexboy é o passin é Depassing né o nome é Depassing off romano vai tomar no cu aaaah o pé e o pinto achei cadê tu eita quanto sexboy aqui olha esse maluco o que ta acontecendo já entendendo nada cê viu esse cara mano olha o corredor tchau em vez dele vir pra cima de nós ele foge quanto carinha to apanhando eu sou um canguru meu deus mano eu to me confundindo você eita a cuca a cuca picolé picolé pinto com tudo junto misturado eu vou nadar um pouco mano pra sair o ácido do meu corpo morri melhor morri mano ah mano to preso buguei buguei tudo buguei tudo to entendendo nada morri meu deus onde cê ta mano to preso to preso eu morri mano a porrada ninguém me ajudou ele ta me protegendo mas to preso aqui ó achei achei a saída saída dos irmãos você achou a saída quando eu morri opa lugar da hora bora jogar lol olha o cara ali o capeta ai toquei mano eu sou eu me ajuda me ajuda ali olha lá ó eu penso na portinha to vendo to correndo pera me ajuda passei no fogo que isso pera abre isso obrigado mano te ajudei eita que isso meu deus faz tempo que eu não jogo ah o punheteiro master ai 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 é master não to vendo nada to vendo o cu só sei disso eu só sei que eu to correndo tchau pra vocês ai punheteiro master é muito bom mano eu nem tenho arma pra matar esse punheteiro é muita punheta pra um homem só matei seu punheteiro vai bater punheta em outra casa morreu morreu mano por que a gente tá morrendo por que esse zumbi tá pegando na minha teta olha ali cadê onde eu tô olha ali pegando na minha teta nossa eu vou fazer uma necrofilia agora meu deus olha olha a tua cara que delícia mano meu deus que isso mano vou fazer uma necrofilia eu vou fazer uma necrofilia mesmo to nem ai oh eu to chupando teu cu ta uma gay de zizio necro por que por que você ta mano uma privada colorida cadê caga ali mano só de zoos mano eu vou mano é tão boa é tão privada zizio zumba que os cara nem olha agora deixa eu pegar o lixo aqui e jogar aqui isso peraí isso jogar o lixo pronto isso pra que ir lá pronto bora limpo o cu né limpei que isso tô preso tô preso para de fazer carinha em mim seu cuzão mó viadão mó viadão né mano mó viadão eita uma machine game 249 peguei um pinto até o talo agora me ajuda lá fi me ajuda véi vai obrigado viadão bora sair daqui achei um pinto caraca o que eu achei peraí viado que eu tô indo aí pinto infinito tô preso pinto infinito sério onde é isso olha isso já até usa eita pinto infinito já até usa e taca né grenade e já pega mais ó o pt pra buzuzin buzuz minha arte me ajuda mano vai dar farinha ó a bomba mano eu morri de novo véi você é um muito pinteiro infinito o barulho o que você tá fazendo mano tô em cima de você ah não confundi leparcureiro confundi feio tô em cima de você ah não confundi ah você é um merda aqui outra você ah não véi ó você aqui ó sabe por quê porque você pega isso e gosta de enfiar no cu isso não quer dizer que é eu quer sim representa você que que é isso mano não encosta no carro tá porra mano olha aqui Jesus amado Cristo me benze desce na terra pelo amor de Jesus Cristo desce de novo me benze de novo ai meu Deus do céu velho puta que me pariu senhor amado Jesus Cristo desce na terra me benze caralho meu Deus saí acabei com a graça eita punhentinha meu Deus oxe correndo 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 ele tá fugindo tá oxe ele tá com medo cuidado com os carros viado ah entendi porque a gente não se esconde aqui e fica aqui pra sempre né é e é só eu fazer sexo com você a humanidade restaura eu vi um cara vindo aqui restaura é porque aí vai ter filho aí você come seu filho pisa aí mesmo parabéns ah eu vou comer minhas filhas meu Deus igreja nossa ouvi um pinto ouvi um pinto ouvi um pinto olha lá o pinto trouxa sou muito bom vem cá vem cá onde você vai aqui eu sou lepar currucu pinto e come pinto pinto tá vindo pinto pinto come come que pinto come ah é bom sniper você pegou a arma errada mano ah eu achei que era uma M16 tem mais coisa velho vou pegar uma 12 aqui velho uma AK como pega as portas abrem mano você sabia sabia eu não você sabia que eu sabia você sabia que eu sabia sabia subir a eita toma troço eu vou ajudar o picolé o picolé olha a cara dele mano parece o Renan igualzinho velho cadê putz cara de down né é igualzinho o Renan 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 você gosta da bunda não nossa Renan você come demais né velho você é muito gordo né é mais ou menos ele diz ó diz sim 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 infinitamente Renan você é viadão sim infinito ó sim infinito eita não sabe quer ver o sim infinito ó sim infinito eu não sei ele tá muito diferente do que o meu como você abriu como pega as portas abrem mano você sabia sabia você sabia 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 apertando o pinto você pega no pinto e aperta eu só dei o pepeca eu não faço então você não abre ô capeta ai 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 babababa bababa ai 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 wani 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 morri ô picolé sou salvador é tô vendo deviam look so good será que o banheiro abre abre meu deus fecha aí nossa agora é tua vez meu amor tua vez meu amor abaixa aí meu amor tá bom meu amor ui bora 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 tô preso oh oh viado não eu tô preso bora bora foi sexo foi gostoso mano ser o vagem já era mano bora tá bom era um casamento nosso aqui putz mano a gente transou antes do casamento a gente fez sexo antes do casamento assim que é mano eita eita a casada cê viu ela é a noiva mano aham parece meu peru ai me ri sou a noiva filha da puta tô metendo bala em tudo mano eu tô morrendo em tudo eu tô confundindo esse jogo com o payday mano eu peido muitas vezes eita eita oh a língua tudo esticada parei meu pinto mole eu tô morrendo eu tô com um de vida morrendo vou morrer ai mas morri revivir todo mundo todo mundo morrendo revivir 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 ai mano vamos salvar ou não ai bora oh nós aqui já acabou tchau ajuda os amigos ai desculpa mamãe coitado eu ajudei o negão porque ele é negão né sabe mas acabamos é véi bora meus amigos vem vem ah não da eita bugou o cara que maneiro sou o matador do do por que eu sou tão ruim que você dá a bunda mano por que eu sou tão ruim mano o mais punheteiro é o negão tinha que ser tinha que ser um negão e o comedor de pepecas é um negão também meu deus e eu fiquei mais que tu seu lixo hum então é essa merda ai esse episódio beleza tchau 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 pham